Música Fala meus amigos, estamos aqui para mais um Rietko Põe Jogo do canal Russo Vascaíno E a gente acaba de entrar aqui no estádio Mário Filho Maracanã Fala esse confronto diante do Flamengo, a gente acaba de entrar aqui Vamos pegar uma posição legal aqui Vou falar para vocês, é um momento importante aqui do canal Russo Vascaíno Estamos entrando aqui no estádio Mário Filho, nesse exato momento aqui Nesse confronto, vi um Vasco diferente, completamente diferente daquele Vasco Que foi humilhado pelo Flamengo no primeiro tempo Passar aqui, valeu Então a gente está subindo aqui galera, nesse exato momento aqui Ainda recebendo o público chegando, faltando um pouco menos de uma hora para a partida O canal Russo Vascaíno presente aqui no estádio Mário Filho para esse confronto E se Deus quiser, com uma grande vitória do Vasco A gente tem hoje um Vasco diferente Um Vasco sem aquela empresa vagabunda que passou há três meses atrás aí Que fez uma destruição gigantesca dentro do clube Estamos com uma pessoa hoje, que é o Pedrinho, como presidente do clube representando o Vasco E o canal Russo Vascaíno em apoio à gestão hoje da associação do clube O Vasco hoje tem uma cara, o Vasco hoje tem a cara de Vasco da gama Temos vascaínos dentro da gestão Então o react pós-jogo hoje, a gente fala sério e se emociona muito Porque há três meses atrás a gente não tinha o Vasco A gente tinha uma equipe comandada por um bando de amadores Com um bando de vagabundos que só usaram a marca Vasco da gama para fazer lavagem de dinheiro Um bando de filha da puta da gestão passada Jorge Salgado, Carlos Osório Que a página virada dentro do clube E a própria empresa 777 Hoje temos o Pedrinho comandando essa safra do Vasco da gama com dignidade E trazendo com certeza novos ares aqui Tanto em São Jornalho e aqui também no Maracanã E a gente espera uma grande partida do Vasco E o Vasco sair aqui com uma grande vitória Diante do próprio Flamengo Que três meses atrás a gente foi humilhado aqui Mas se Deus quiser, a história hoje vai ser completamente diferente Valeu pessoal, grande abraço É meus amigos, estamos aqui novamente no Maracanã Três meses depois Daquela humilhação que a gente sofreu aqui Diante dos mulambos Que hoje é um cenário completamente diferente Lógico, o time deles é totalmente superior Tem um elenco muito mais qualificado Só que hoje a gente tem gestão Hoje a gente tem vascaínos dentro do clube A gente tem um time completamente aguerrido Um time que tem praticamente um técnico Que tem dado um padrão muito bacana ao Vasco E pode ter certeza que a torcida do Vasco Que está chegando aqui Que foi boicotada pela diretoria rubro-negra Até agora estão vendendo os ingressos Porque a biometria facial foi recusada Deu erro lá no site deles Uma sacanagem, uma ajudaria Mas que a resposta vai ser dada dentro de campo Com uma grande vitória do Vasco A gente espera isso Eu acho que a gestão do Vasco A gestão do Pedrinho A gestão associativa do clube Mostra que a 777 faz parte do passado Um passado negro Um passado obscuro Que graças a Deus Que esse bão de vagabundos Nunca mais Ouça falar o nome desses vagabundos Que estiveram dentro do Vasco Pode ter certeza E a gente vai sair aqui do Maracanã Se Deus quiser Uma grande vitória Estamos aqui pro Rect Pós-jogo Diferente de três meses atrás Pode ter certeza Hoje o Vasco É um clube que tem cara Que tem definição Que é competitivo Que hoje Joga futebol O futebol digno De honrar as tradições Valeu pessoal Grande abraço José Arce Anota Hoje vocês perdem Pode ter certeza disso Valeu Bernardo Dio Paparazzo rubro negro Anotem Hoje vocês perdem Valeu O Galhão é chegando ainda Galera Galera chegando O Galhão ainda está recebendo Um público pequeno Mas daqui a pouquinho Mas está completamente tomado E se Deus quiser Também com os torcedores Os maltinos Que foram Covardemente boicotados Pela diretoria rubro negra Dessa sacanagem Da biometria facial Dando erro Para a maioria dos torcedores Do Vasco Que não conseguiram Comprar ingressos E a diretoria do Vasco Teve que se mover Para tentar Fazer o bilhete Presencial O famoso ingresso De papel Para os torcedores do Vasco Estarem aqui No estágio do Maracanã Valeu pessoal Já no clima de Vasco e Flamengo Aqui no Maracanã O torcedor do Vasco chegando Faltando meia hora E vai enchendo o Maracanã É outro jogo gente Vamos dar o revide Vamos dar o revide Vai Vasco É você torcedores Vambora Vamos ganhar Vasco Vamos que vamos O canal russo Vascaíno Presente mais um Vasco e Flamengo Vamos vencer Vamos ganhar Essa é a luta Essa é a batalha Como diz o nosso canal A festa da raça Está em extinção Vocês viram na televisão Coitadinha da raça A raça do ônibus Tomou no cu Maracanegal E cair na geral Vamos que vamos Canal russo Vascaíno Presente Em mais um Vasco e Flamengo Hoje Tudo Será Diferente Com toda Com toda Certeza A raça do ônibus Manda o recado Torcendo o Vasco Manda o recado Pra eles Galera Voltando um pouco Menos de meia hora Vamos que vamos Meia hora não 25 minutos É Clima de clássico Clima de Vasco Flamengo Clima De revanche Clima de vitória Vamos Vasco Vamos Vasco Uma Não vamos Ares Rumo A uma gestão Competente Que livrou Essa gestão Vagabunda Que destruiu Nosso clube E hoje É outro Vasco Vamos Vagabunda Rápido Vambora Num É meus amigos, nós com 15 minutos, estamos na reta final, vamos embora, vamos embora, é um jogo complicado, precisamos vencer, precisamos ter a nossa dignidade, a nossa honra e a vitória seria de fundamental importância, porque pagarmos a precisa, um mexatório aqui no Maracanã, voltando um pouco menos de 14 minutos para o jogo, o torcedor do Flamengo também aí encheu, mas o torcedor do Vasco com certeza novamente gritando e cantando muito mais alto que a torcida da mulambada aqui no Maracanã, vamos que vamos, agora é a reta final, rumo para a vitória, vamos que vamos. Abertura Abertura Vamos que vamos! Vamos, Arce! Toma, Jordan! Toma, Paparazzi, Routo Nego! Toma, Fernando Gil! Torcendo o Vasco, cantem coisas de vocês, ó! Calada! Como sempre! Como que vamos? Ó, meus amigos, voltando um pouco deles aí agora, de oito minutos pra partida, temos essa presença do Vasco, chegando o Maracanã, no César do Rio Grande. E agora, o Vasco, com certeza, cantando muito mais alto na torcida da Mulanvada, que no branco andado aqui no Maracanã, no César do Rio Grande. Então, vamos! Esse reto espanjado de pulmada, no César do Rio Grande. Vamos confiar! Vamos! 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 Entrada dos jogadores do Vasco, diante da Mulanvada, no Maracanã! Vamos! Galera! É como nunca! Orquestra é moça! Vamos! Vamos! E a paixão! 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 Bora, bora! Paz Forra! Vamos Forra! O show da torcida do Vasco Calando a boca da mulamada Que não tenta nada Como que vamos? Já ganhamos as arquebancadas Como sempre Como sempre Já ganhamos as arquebancadas Sempre Eles calados Como que vamos? Começou o jogo no Maracanã, galera Vamos que vamos Vasco da Gama e a mulamada Novamente aqui no estádio Mas o filho já prometo aí Começou o jogo Vamos embora Vamos embora, gente A expectativa é muito bonita Porque a equipe Exerça o que tem feito nos outros jogos Vencer ou vencer? É questão de honra Vencer a mulamada hoje O que vamos? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Boxe que a polícia chorar Armada de Deus Armada de Deus Vamos, vamos, vamos Irmã de Deus Vamos, vamos, vamos Filha da puta 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 Só teve exaça, não é só o gol dele, gente. Tá complicado pra caralho, nesse começo do jogo aqui no Maracanã. Porra, cara, o DVD é quebrado, porra! O DVD é quebrado do caralho, não é pra ver o gol desse, filha da puta! O DVD é quebrado do caralho, porra! Não se perde o gol desse, porra! Filha da puta! Depois fala, filha do DVD é quebrado, se perde o gol desse, filha do caralho, porra! Cara, ele bota a bola na trave, porra! Tomando o cu, porra! Solta pro baixo, galera! Ali, as possibilidades ali da... Não tem que permitir, mas dá pra bater. Dá pra ir, bater. Dá um porradão ali, meu irmão. Vamos ver. Toma a prova, toma a torcida com o Vasco. É muito melhor. Estão calados, gente. Nós vemos jogando melhor que o Vasco, que você não acha pra ele. Toma um pouquinho de equipe aí. Olha, e eles calaram. E vamos, é, que certeza é essa? Calada. Puta, modinha, uma merda. E a nossa cantando sempre. Meus amigos, acabou o necessário do momento, do primeiro tempo. O Flamengo zero, o Vasco zero. Olha só. Há uma metade importante. O Vasco, ficou mal, sim. Mas é um outro time em relação ao outro jogo. Aqui, porque o Flamengo dominou meio campo, o principal fator do domínio do Flamengo foi o meio campo. O Flamengo finalizou pouco. Teve uma bola, uma defesa do Jardim, uma cabeçada com uma defesa milagrosa e uma falha também aqui. Então, se não me engano, a última arrasta aí entra graças a dois minutos. E o Vasco tomou a bola na tráfego, né? Mas, gente, o domínio do Flamengo foi um domínio. Como é o campo? Eu acho que o técnico do Rafael Baiba tem que ver uma alteração. O Baiba muito mal na partida, né? O Vasco consegue levar um zero a zero, tem jogo, diferente dos outros jogos. A gente saiu no primeiro tempo totalmente fodido, né? Não sei se a um de quatro a um, a gente já estava fodido no primeiro tempo. Tem jogo. Eu acho que o Max, o Max do Domínguez está aí, rápido para jogar, volta ele. A gente precisa de um cara no meio campo ali para construir, porque a gente está perdendo no meio campo. Tanto o Gerson e agora a entrada do Arrascaeta, que estava no campo, que entrou o cara do Luiz Araújo. Melhora a equipe do Flamengo, principalmente no meio campo. No meio campo, o Vasco perde nesse detalhe, no meio campo. A equipe está se comportando bem até na parte defensiva. Falou duas vezes, mas precisamos, né? Ter esse domínio no meio campo para a gente sair aqui, se a gente quiser, com uma torre de vitória. O jogo difícil e complicado é que o Flamengo tenha uma superior unidade, né? Principalmente no conjunto, né? Com grandes jogadores e o Vasco precisa, né? O Rafael Baiba mexer, né? Principalmente no setor de meio campo, que é um fator predominante aí no domínio do Flamengo para o Luiz Araújo. Um domínio, sim, territorial. Chutes a gol, a gente só viu o avanço do Flamengo. Mais nada. Então foi um jogo aí de defesas. Acho que o Vasco precisa mexer aí no setor de meio campo para tentar sair com uma vitória aqui do Maracanã. Valeu, pessoal. Esqueci de um detalhe. É, meus amigos, parece que ele não mexeu em ninguém para o segundo campo. O que eu tenho aqui, vai ter que falar aqui, não mexeu em ninguém. Vou aguardar. Difícil, né? A gente criticar, a gente tem que criticar. Mas, eu acho que pelo primeiro tempo que fez, eles não dominavam pelo Flamengo, principalmente no setor de meio campo. E a gente tinha que mexer nesse meio campo aí. Começa no segundo tempo, calhado. Muito bom. O segundo tempo que fez, galera, eles estão jogando mal, Flamengo. O clima que pareça, eu acho que eles estão jogando mal, Flamengo. Não consegue agarrar o Flamengo, não consegue atacar. Tem que empurrar lá. A gente ainda vem de um sonho jogando mal, mas eu não sei. Deixa eu te tirar, não é. Porra. Caralho. Caralho. Caralho da puta. Safarra do porro. O jogador quer zorro porque eu não comendo o intervalo, eu não tinha visto isso. Cruza. Caralho, vai. Isso. Isso Boa É isso, é isso, é isso, põe Pega essa mão, isso Vai, vai, vai Vai, isso Pega a mão Pra cima, isso Volta o cartão, porra É isso, porra É isso, caralho E bora, porra E bora, porra É isso, se empol, porra Se empol, caralho E bora, porra 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 Vem, porra Vamos pra cima deles, porra! Porra, caralho, velho! Porra! Isso! Vem embora, porra! Chocar a bola pra fora agora que tá de boa, velho! Vem embora! O jogo deu uma lembrada agora, não basta esse mundo. Essa parte agora, vamos sair com 17 minutos no segundo tempo. Vamos lá, já dá certo! Bola na trave, irmão deles, não entrando! Bola na trave deles! É mole, meu irmão! É mole! Graças a Deus, porra! Pontinho vai entrar, galera! Felipe Pontinho vai entrar na partida! Deve sair o Dimitro Paeco, com certeza! Fez uma má partida! Todos defendem o Paeco aqui, esse erro, mas... Fez uma péssima partida o Paeco, né? Mas tá o pontinho! Não adianta um pouco, cara, velho! Vai dar uma qualidade dos caras! Dois caras! Dois caras! Martelado, martelado, martelado! Estão ganhando o que você. O jogo é o Felipe Pontinho do Paeco. O 바ilha do do Filipe Pontinho do Paeco. Tá bem o que você tiver antes da equipe. É, o momento PIT, Gerson. O último ponto Gerson. Pint a zero. Também ponto Gerson. Complicado pra caralho, galera. Complicado é que a gente esbarra nas nossas próprias competições técnicas, né? O time da quem ainda não vai jogar mais. Eles mesmos jogando mal, mas eles têm a qualidade de movimento fortíssimo. Por exemplo, também o gol do jogo, lamentavelmente. O que é que eu vou falar aqui, entendeu? Vou falar mal pro contínio. Olha só, que rebordou pra caralho, porque eu cheguei, né? Mas é pra eles. Eu só cheio, cara, dessa... Dessa desqualidade técnica aí embaixo da minha vida, né? Nunca que pariu. Mas quem não consegue. Não consegue. Só canta agora esses merda. Só canta agora. Você é de modinha do caralho, pô. Tomar no cu. Só canta agora. Mano, porra. Senhor, mesmo. Demônico. Demônico, porra. Porra, caralho. Porra, porra, caralho. Porra, parceira, porra. Ele não morra, porra. Não morra, porra. Pelo mundo, pelo mundo, pelo mundo. Vamos virar essa porra. Vamos virar essa porra. Vamos virar essa porra. Caralho, caralho. Porra. Vamos, porra. Vamos, porra. Vamos, porra. Vamos, porra. Cala a boca, porra. Vamos virar essa porra. Vamos virar essa porra, caralho. Vamos virar, porra. O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do amor, porra. Porra. Vamos, porra. Vamos, torcida. É a festa, compilada. Galera, 43 em cima do tempo. Vamos virar essa porra. Vamos arrasar essa porra. Vamos, porra. O Vasco da gama, meu. Capilhão de terra e marco. Vamos virar. Vamos, porra. Continho, puta que o pariu. Felipe Continho, porra. Vamos, porra. Vamos, porra. Vamos, porra. Vamos, porra. Vamos, porra. Vamos, porra. Continho, porra. Continho, caralho. O Vasco é o time da virada. Vibira. Belgrado, porra. Vambora, porra. Vambora, porra. Vambora, porra. O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do amor. Como que vamos? Vai virar, porra. Vai virar. Boca! 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 Caralho! Porra! Quatro minutos só, cara! Quatro minutos só! Nós somos mais caminhos! É digno! É digno! Boca! 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 É isso, galera! É o pontinho pegar o ritmo de jogo! É pegar! É uma pegada física aí, galera! Ele está fisicamente! Ele está em ritmo de jogo! Ele vai dar, gente! Felipe não tinha um cara! Vamos acreditar! Vamos acreditar! Boca! 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 O primeiro jogo fez um gol! Gente! O primeiro jogo fez um gol agora no Flamengo. Tô loucura! Léo, bota lá, Léo! Léo, bota lá, Léo! Acabou, galera! Acabou uma hora! A gente tem que enaltecer essa equipe! Vamos pra torcida do Vasco aí! Léo, bota lá, Léo! Léo, bota lá, Léo! Só pra terminar, galera! Temos que enaltecer esse empate que o Vasco mudou praticamente com o Betão Coutinho e com o Emerson Rodrigues. Temos peças a serem modificadas para serem titulares do Vasco. Um jogo que o Vasco tem as suas limitações. Jogou com uma grande equipe e sai com um empate. Um empate que decreta o Vasco aí. Coisas melhores da competição ali no G6 e principalmente na Copa do Brasil. Pode ter certeza que dias melhores no clube, tô com certeza de não. que aqueles dias negros é coisa do passado. Coutinho vai voltar a ser aquele jogador. Anotem! É o cara que tem uma diferenciada principalmente quando entrou na partida que fez um gol e um empate de um ambiente antigo. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha. E a mão em uma só instituição, um futebol de regata do Vasco. Ótima noite! Dividindo a todos! E o Passaca! No coração de todos vocês! Valeu! Valeu, galera! Lascou! Valeu! Música 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 Legenda Adriana Zanotto